Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no Minecraft na fazendinha Vordex E olha só pessoal, como vocês viram no último vídeo, eu acabei de fazer todas as paredes principais Essa era a primeira etapa da casa na árvore, olha só que legal, já está toda fechadinha, bem bacana Agora nós vamos fazer, ou melhor, agora não, sabe o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou evoluir os villages Mas no próximo vídeo, provavelmente, eu vou começar a fazer a segunda etapa dessa parte da casa na árvore Porque ela ainda vai ter vários e vários andares, vai ficar muito e muito alta mesmo Mas vamos lá Como eu falei em alguns vídeos anteriores, quando você começa a evoluir os villages, que são os aldeões Você consegue uma série de itens que eles vão lhe dando, que são diferentes dos itens iniciais Quando você faz trocas com eles, eles começam a trazer coisas bem legais para vocês E deixa eu ver aqui, eu vou precisar de lã branca Vou pegar essa quantidade aqui, talvez eu não use, mas é melhor sobrar do que faltar quando eu estiver lá E eu vou sair aqui da fazendinha e vou na minha vila Vamos lá, atravessa aqui a ponte, olha só como está legal a casa na árvore aqui Lembrando que isso aqui é só o tronco, digamos que é só o caule Ainda vai crescer bem mais, o interior dela vai ficar muito legal, que será a parte decorativa E vamos lá, aqui é a minha vila Está pequenininha ainda, não tem muita coisa, como vocês já me acompanham aí e sabem Mas vai crescer também Deixa eu ver, chegamos aqui, olha o número de aldeões que eu tenho Aldeões para tudo que é lado E vamos ver o que eles querem para evoluir Vamos começar com esse cidadão aqui Olha, esse daqui eu já fiz trocas com ele, ele não aceita mais papel Aceita livro, mas livro eu não tenho É, esse daqui não dá para trocar Eu acho que eu posso fazer trocas com o fazendeiro Deixa eu ver, é isso aqui Flecheiro Ele quer Quer linha, legal Eu já vou ver se acho linha ali Deixa eu ver se tem mais algum item aqui que eu tenho Opa Ele quer trocar ferro por... Ah não, esse daqui não Não Por enquanto isso não Olha, couro Couro eu acho que eu tenho de sobra Esse aqui é o coureiro Esse aqui está com o avental branco Eu vou pegar o couro que eu tenho ali Esse aqui também, o açougueiro Olha a carne Eu vou fazer troca com esse pessoal Pastor Opa, olha só O pastor quer lã Lã branca E eu tenho aqui Vamos fazer as trocas Consegui ganhar 3 esmeraldas Realizar mais trocas Mais 3 Vamos fazer o máximo de trocas que ele... Que ele aceitar, hein Caramba, ele está aceitando muito Pronto, chegou no limite dele Vejam que agora tem um X aqui E ele não quer mais trocar lã Vamos ver o que ainda tem Ele troca aqui Esmeralda Ele me dá tesoura Ué, ele quer destrocar Eita, aqui já são trocas diferentes Mas por enquanto eu vou fazer apenas essa troca Opa, já tem outra pessoa aqui Vejam que ele fica assim, olha Todo alegre, empolgado Por que fez essas trocas? Esse aqui é o bibliotecário Ele já não aceita mais... Peraí, ele quer livro, né? Ele já não aceita mais papel, mas quer livro Ah, quer livro e umas 15 esmeraldas Para me dar esse livro encantado Porém, esse livro não é de utilidade Ou melhor, eu não estou precisando dele agora Então eu vou fazer essa troca depois E deixa eu pegar essa carne toda aqui Vou pegar esses alimentos Porque tem um pessoal ali que quer fazer a troca com isso Então já deixa eu pegar tudo Peraí, acho que o meu personagem já está cheio Caramba, eu tive... Ah, peraí, está tudo acumulado aqui, olha Pronto, está legal Agora vamos atrás desse pessoal Foi esse aqui? Deixa eu ver Não, não foi esse Aquele carinha ali, olha De avental branco Ele quer couro E vai me dar uma esmeralda por 10 couros Então vamos dar o couro para ele Opa, caramba Acabou o couro Eu tenho pouco Deixa eu ver aqui É, acabou Mas olha que legal Eu estou sem calça E ele me dá uma calça de couro por 4 esmeraldas Então eu vou deixar ele alegre aqui E vou pegar duas Só para realizar as trocas E já vou usar Deixa eu ver aqui Essa calça eu acho que é feia Meu, olha para isso Parece que eu estou no barril Olha que coisa estranha Mas eu vou ficar usando Não vou ficar usando Não vou fazer essa desfeita com a troca Deixa eu ver Opa, olha que legal Esse aqui troca 4 esmeraldas por um elmo de ferro Eu vou querer um elmo de ferro Essa troca é bacana Meu boneco acho que não vai ficar legal Adeus boné Mas estou ficando mais equipado Cara, essa roupa está muito tosca Estou ficando até engraçada Mas eu estou ficando mais forte E realizando as trocas Clérigo O clérigo ele quer carne podre Então eu vou dar essa carne podre Que eu tenho aqui Eu tenho um pouco a mais Depois eu posso conseguir Eu vou ter que matar muitos zumbis Deixa eu ver Se tem mais algum adeão aqui Que tem Espera aí Eu acho que o de roupa branca Esse daqui Ele quer papel Papel eu tenho Papel eu tenho Deixa eu ver em qual baú Olha só quanto papel Cadê ele? Ele está aqui atrás, não é? E galera Não esquece de deixar aquele like no vídeo Opa, olha só Eu vou fazer as trocas Dando tudo certo aqui Estou faturando As esmeraldas Ah, ele é uma seita Caramba Caramba, ele O que ele vai fazer Com esse papel todo Olha Ele Espera aí Eu vou ter que Eu tenho mais papel ali Eu acho Deixa eu dar uma olhadinha Cadê os papéis? Ah, espera aqui papel Quando você tem isso aqui Olha só a quantidade De cana de açúcar Que eu tenho aqui Deixa eu guardar esses itens Os itens que eu não vou precisar agora Espera aí Deixa eu ver É, isso aqui também não Pronto Depois eu organizo aí Mas Deixa eu fazer logo O papel Papel Para você que não sabe Como se faz Você precisa de cana de açúcar E você precisa Deixar ele desse modo aqui Bem assim como eu deixei Olha só Dessa forma Para fazer tudo de uma vez E você não ficar clicando aqui Você apenas Pressiona o shift E ele faz a quantidade máxima Que é possível E eu acabei de fazer Estou com o papel aqui Para dar e vender Olha só Mas o lance aqui é trocar E eu estou realizando as trocas ainda Poxa meu Esse cara Meu amigo Ele vai fazer uma livraria Com esse papel todo Olha para isso Cara Ele vai acabar Com minhas canas de açúcar Mas Espera aí Eu não sei se eu tenho Feito a troca com esse Ou com esse Olha Já estou animado também Legal Eu espero que ele traga Novos itens para mim Eu vou pegar mais cana Cadê a cana Depois eu vou ter que ir lá fora Onde estão as canas de açúcar Vou ter que plantar elas novamente Porque eu estou gastando tudo aqui Ah pessoal Eu quero agradecer novamente Como eu tenho agradecido nos últimos vídeos Acompanha de vocês aí Tem muita gente que está chegando agora no canal Se você é novo Seja bem-vindo E também agradecer os comentários de vocês Eu já anotei que muita gente está dando dica bem legal aí Sobre a fazendinha Sobre o que eu posso fazer E muito obrigado pessoal Podem continuar comentando Que eu vou usar Ou melhor Eu vou aproveitar a ideia de muitas pessoas Que são bem legais Deixa eu colocar aqui Mais papel Vamos ver O limite Ah, chegou no limite Tinha que chegar uma hora Tinha que chegar uma hora Deixa eu ver o que ele troca mais Ele troca um livro Mais seis esmeraldas Ele dá esse livro encantado aqui Nove livros Uma esmeralda Eu acho que ele aqui é demais Mas a gente faz, né Deixa eu ver Cadê aquele outro Tem esse outro aqui também Que faz as trocas Eu acho que ele já está perto De chegar no limite Pronto Também não aceita mais Vamos ver o que ele faz aqui De troca Deixa eu ver Esse livro encantado dele Isso é diferente Olha Já é o livro aqui de chama Já é o item diferente Não, né Deixa eu trocar aqui Que eu acho que não vale Tanta pena Opa, relógio Olha só os itens Esse cara aqui é desenrolado Tem muita coisa Gostei Ih, galera Tá caindo a noite E peraí Quer saber Deixa eu dar um cochilo aqui Opa, todo mundo correndo ali Olha as audiências Tudo Ninguém dormiu Olha Todo mundo na mesma posição Todo mundo não, né Alguns ainda correram Deixa eu ver aqui Se tem mais algum item Olha só o couro Certinho Quanto dá de 10 aí Pra você Deixa eu ver Aquele cidadão aqui Que está isolado Sozinho Ele queria couro Mas eu não tenho Opa, olha só Túnica de couro Poxa, pena que é de couro Se não Eu até realizaria Essa troca agora Mas eu vou deixar Isso mais pra frente E deixa eu comer aqui Que o meu personagem Está com muita fome Cadê Agora Falta um personagem Que ele quer trocar os alimentos Deixa Deixa eu ver Se é esse cidadão Não, esse aqui é o da linha Eu esqueci de pegar a linha Caramba Cadê o que quer trocar os alimentos Cadê você Cadê você Deixa eu ver se está por aqui Você deve estar estranhando O motivo de eu ter isso aqui Com tantas portas Mas Isso Facilita O crescimento E a reprodução É um dos aldeões Por isso que é sempre legal Ter um ambiente Com tantas portas Assim Deixa eu fechar Cara, cadê o Opa Olha só Olha, não tem isso aqui Pitoral de ferro Vamos trocar Pronto, olha Fiquei feliz Fiquei feliz Esse cara aqui Ele faz boas trocas Opa, esse ideal Mental branco É você mesmo Amigo Vamos fazer as trocas Ele quer muita carne Tem que alimentar Todo mundo aí também Chegou no limite dele Chegou rápido Deixa eu ver O que ele troca mais Opa, frango Frango eu também tenho aqui Bastante Deixa eu entregar Esse frango pra ele E Depois eu preciso Pegar mais Essa galera aí Eles usam muitos itens Esse aqui Quer carne e porco Vamos dar pra ele Pronto, ele também Chegou no limite Esse aqui Quer mais frango Ou seja Na fazendinha Agora Eu vou ter que Ir lá no celeiro E começar a reproduzir As galinhas Porque eu tô precisando De galinha e de porco E também Vou precisar Reproduzir vacas Porque eu tô precisando De couro Pra realizar Algumas trocas Pois é pessoal Eu ainda tenho Muita coisa pra fazer Deixa eu ver Esse daqui Olha Ele quer couro Ele quer couro Quer o que? Quer diamante Não, ele quer realizar Essa troca Quer saber pessoal Ainda tem muita coisa Pra eu pegar Pra eu conseguir trocar Com esses aldeões Então eu já vou Encerrando esse vídeo Por aqui No próximo vídeo Eu vou continuar A construção da casa Na árvore Mas eu também Vou continuar Nessa história Fazendinha Pegando itens Para fazer a troca Com os aldeões E eu já vou Encerrando esse vídeo Por aqui Pra que ele não Fique muito longo Se você gostou Do vídeo Deixa o like aí Beleza Também fica de olho Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição Do vídeo E eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí